Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaérias.com.br no dia de hoje, dia 27 de janeiro de 2022, uma quinta-feira eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas de passagens pra vocês hoje nós temos uma promoção incrível da Azul com passagens ida e volta a partir de R$193,00 fica comigo nesse vídeo, eu vou te explicar como isso tudo funciona como é que você vai pegar essas promoções da Azul de hoje e muito mais Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaérias.com.br ainda se inscreva agora, todos os dias eu estou dando o meu melhor aqui pra te passar essas informações em tempo real pra vocês Promoção da Azul, melhor promoção do momento as passagens estão de fato muito baratas, muito em contas pra viajar não só da Azul, de outras companhias também mas essa é de fato a melhor, a mais barata passagem aérea encontrada nessa quinta pra você entrar diretamente nessas promoções a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site meu site é o descontopassagensaérias.com.br meu site oficial, tá? onde todos os dias tem todas as promoções que você precisa nesse site, tá bom? hoje a gente vai falar sobre a promoção da Azul você pode também clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa tela onde eu deixei, claro, tudo mastigado de um jeito aqui pra você entender e comprar passagem aérea mais barata, tá? então vamos lá, hoje nós temos passagem aérea saindo de Mossoró, Belo Horizonte, São Paulo João Pessoa, Rio de Janeiro, Salvador, Floripa, Goiânia, Cuiabá Vitória, Recife, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Fortaleza e Manaus com preços bons a partir aí, no caso, de R$193,00 e vai até R$500,00, lógico, vai depender do preço uma passagem aérea da Azul vai girar em torno de R$200,00 até R$500,00, tá? indo e volta se você estiver pagando mais que isso, você não está fazendo um bom negócio, tá bom? basicamente é por aí eu vou deixar um link pra você, é só você clicar no clique aqui que você vai pegar todas as promoções que estão rolando hoje, tá? então veja aqui que nós temos da Azul algumas, tá? temos de outras companhias também você pode escolher sem problema nenhum, tá? então minha recomendação, verifique o trecho que você quer fazer nessa minha ferramenta de busca de passagens aéreas vai te ajudar demais, vai te auxiliar muito, tá? nessa busca e vai ficar uma coisa mais fácil de você encontrar sempre visualize as datas se você viaja em datas pré-estabelecidas você tende a pagar muito mais barato não menos importante entrar no site oficial da Azul, tá? voiazul.com.br site oficial da Azul sempre entra e faça a busca manualmente, tá? isso aqui vai te ajudar a ter uma ideia de quanto você vai pagar como que está o preço da sua passagem aérea e mais, tá? outra coisa importante é que janeiro é um bom mês para comprar então a gente está no finalzinho de janeiro a minha recomendação é que compre o mais rápido possível, tá? antecipe o máximo que você puder então se você for viajar em 2022, né? mesmo que seja dezembro de 2022 comprar passagem aérea nesse momento é uma boa jogada, tá? eu recomendo que você compre o máximo de antecedência você vai pagar mais barato a gente está num período que as passagens aéreas estão muito baratas, para ser muito sincero e a partir de fevereiro que é o que o pessoal começa a viajar aquele negócio todo eu acho que fica mais vai ficar mais caro, tá? o momento atual também não pede muito viagens, né? eu acho que por isso também as passagens estão um pouco mais baratas que o comum, que o normal, tá? então o momento de aproveitar na minha opinião seria agora mesmo, tá? não menos importante outra dica aqui especial é que você baixa o aplicativo da Azul no seu smartphone geralmente no aplicativo fica muito mais barato viajar eu, por exemplo só compro no celular fica mais barato do que no computador então você compare esses preços para ver se está realmente mais barato tá bom? vou ficando por aqui espero que você tenha curtido esse vídeo um forte abraço muito obrigado como sempre uma quinta-feira maravilhosa e a gente se vê amanhã tchau, tchau 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 tchau, tchau